Bom gente, agora vou aplicar o produto pra vocês. Se vocês quiserem conferir como é que faz, é só ficar e continuar, tá bom? Beijinho! Gente, vou começar a aplicar agora o óleo de coco no meu cabelo, tá? Assista aí comigo, vamos ver como é o passo a passo. Vamos lá, preparando as coisas. Passar com a minha mão, isso mesmo. Meu Deus me ajude. Bem, olha, bem olioso, tá bem líquido, ó. Bem, ó. Bem olioso, ó, tá ótimo. Calor, né, você sabe como é que é, ó. Ó, prontinho pra passar no cabelo. Pode passar da raiz até as pontas, viu? Não dá nada, não. O cabelo agradece. Me agradece mesmo. Como eu não vou sair pra lugar nenhum, não tem problema, né? Vamos lá. Passar o óleo de coco no cabelo. Tô vendo que eu fiz até uma, uma make aqui, que eu tava com a cara péssima, viu gente? Podia cantar alguma música pra vocês, né? Enquanto isso. Enquanto eu vou passando assim no meu cabelo. Esse aqui é meu cabelo mesmo, viu? Ó, curtinho, porque ele tá um corte bem curtinho. Aí eu resolvi alongar o cabelo, que eu enjoei, né? Que eu enjoo rápido. É isso aí, né? Cantora sabe como que é, né? Eu gosto de ficar mudando de visual sempre. Ainda mais eu. Aparece. Adoro mudar de visual. Muito bom. É bom ter essas possibilidades, né, meninas? Várias possibilidades. É tudo de bom na vida. Poder mudar. A cor do cabelo, o tamanho do cabelo, a cor, o que mais? Você que é enrolado, facheado, né? O liso, o trançado. Longo, curto. Todos os estilos, né? Isso que é o bom de... Poder fazer essas mudanças. E eu curto muito, né? Gosto muito de mudar mesmo. Eu acredito que o meu cabelo... E o próprio mega, né? O próprio alongamento vai gostar muito. Porque é como eu fiz decapagem nele também. Que ele era... Um castanho claro. É um castanho bem claro. Uma cor muito bonita também. Então ele abriu pra um tom muito bonito. Gostei muito do tom que ele abriu, assim. Hidratar bem os nozinhos também. Os nozinhos do meu cabelo. Muito bom, gente. Tá vendo, ó? Uns pedacinhos do meu cabelo, tá vendo? Eu tenho que hidratar bastante. Vocês sabem, né? Que eu sou nova nesse meio de youtuber. Na realidade, eu sou cantora. Resolvi me arriscar nessa área. Gente, não fiquem bravas comigo. As meninas que já trabalham com isso há muito tempo. Eu sou fã, admiro demais. A Bianca, a Sharon. A Bianca é da Boca Rosa. A Sharon é Cadê Meu Rímel. Tem outras também que eu sigo no YouTube, no Instagram. Sigo a Sara Oliveira. Sigo a Maju. Sigo várias, gente. Várias ruivas lindas, poderosas. Todas mulheres maravilhosas, poderosas. Que são blogueiras, que são guerreiras. Eu sigo. Eu fico muito. E mais? A Sigo Magalha.